É sua, bebê! É sua, bebê! É sua, bebê! É sua, bebê! Ladies and gentlemen, in the Purple Belt Adult Division. In the Purple Weight...excuse me. Final match in the Purple Adult Middleweight Category. Kairon Gracie...Kairon Gracie...Alexander Ramos...Alexander Ramos...Final Combat. In the Black Belt Division...Adults Middleweights...Kironori Tohiyama...Kironori Tohiyama...Kironori Tohiyama... Boom! Black Belt Seniors 1, Medium Heavy, Amal Easton is the Q. Adult Black Belt Lightweight, Jared Weiner. Jared Weiner, weigh a table please, Jared. Ategoria Leve, Faixa Preta, Adulto...José Marcos Fraga...Dirego Claraiva... 1, 2, 3... 1, 2 and 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 2, 4... Obrigado.